E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara e hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo mais um vídeo de Skywars. Galera, e hoje estamos jogando com o Juan e com o Keybox, vamos ver se a gente consegue ganhar nesse mapa aqui, que provavelmente também não tem baú lá no meio. Não tem baú lá no meio, né? Você já viu? Não, não, mano. Na minha opinião, eu acho que... É verdade. Pra mim, o time Skywars aqui do MC Central praticamente é mais pra gente matar mesmo a outro. É, verdade. A gente tava reparando, galera, que eu tinha falado desse negócio do meio aí, dos baús, é porque todos os mapas que o Juan e o Keybox estavam jogando, não tinha baú lá no meio, porque normalmente tem nos Skywars, né? Mas esse modo aqui é o Skyward de time e provavelmente por causa disso que não tem, né? Mas beleza, vamos aqui pra ilha dos caras então, já que não tem baú no meio. Ah, vou tentar acertar aquele cara lá, ó. Nossa, boa, Juan. Boa. Não tem mais ninguém fazendo ponte, né? Rapaz, esse Juan é muito arqueiro, velho. Ó o outro lá, pescando. Não tem outra flecha. Eu tenho, eu tenho. Eu vou fazer flecha aqui, calma. Calma, mas eu não sou igual o Juan, não. Eu sou um pouquinho zoado no arco. Rapaz, eu no arco, eu com o zóio fechado, com o zóio aberto, eu acerto. Você não tem depil mesmo, né, Keybox, agora? Por que eu não tenho depil? Eu sou o único cara que fica sem depil, velho. É porque a gente compra na lojinha lá. Ah, não sei explicar. É, isso. Entendeu. Então é o seguinte, ó. Galera, eu vou fazer uma ponte pra outra ilha. Quem quiser vir, me acompanha. Cadê? Aqui, né? Tá. Fica olhando, ver se alguém vai tentar me acertar. Relaxa, pode ir indo. Pode ir, eu tô vendo também. Tem cara aqui, né, já. Vocês tem maçã dourada? Não, não. Tá, já dá pra pular aqui, Keybox, vamos? Vai, vai, vai. Vamos loucão, vamos loucão. Boa, boa. Vai, vai, os três em um só, hein. Ai, fiquei agarrado no bloco. Ai, mano. O cara tá tacando bola de neve. Ai, mano. Ele tá errando tudo. Ah, mano, eu tô agarrado, que droga. Matamos um, matamos um. O Juan tá bugado lá. Cadê? Morreu também? Matei os dois. Você morreu, mano? O que é isso, mano? Eu tô agarrado aqui, ó. Não, você tá aqui, Juan. Ah, tá, isso buga mesmo, isso buga. Ah, eu tô vendo. Deixa eu quebrar aqui o bloco seu. Calma. Ixi, não dá pra quebrar o bloco. Aí, agora eu tô andando. Aí, que droga, mano. Tá faltando um, tá não? O que, Keybox? Não, a gente já matou tudo, eu acho, né? Por que eu não consigo andar assim, será? Mano, eu não faço ideia. Não posso ficar pulando, ó. Quando você fica pulando, fica bugando. Agora eu tenho D-Pill. Eu tenho duas. Quem não tem? Eu tenho uma aqui. Eu tenho, eu tenho. Quer atacar no meio? Calma, calma, calma. Não, calma, deixa eu fazer uma espada de diamante aqui, pra mim que eu... Deixa eu me equipar também. É. Juan, você tem espada de diamante aí com você? Eu dou espada de diamante. Nossa, olha os cara. Os cara. Nossa, falta eu pra ter espada de diamante. Calma, deixa eu fazer uma aqui rapidão. Os cara tão bons, hein. Ó. Eles tão vindo? Sentei neles. Vamos forte. Ó, quer dizer que é o Keybox, aqueira aqui, rapaz. Vai fugir. E eles têm flash de... Acho que essa pedra não explode, né? Eu explode. Só terra que explode, acho. Eles são VIP, né? Por isso que eles tão atirando flecha explosiva. Verdade. Aham. Cuidado, hein, mano. Acho que pedra não quebra, é só terra mesmo. É, então. Tô achando de pedra aqui. Nossa, ele tá com a NPL. Vem aqui, Juan. Aqui, Keybox. Ali em cima, ali em cima. Aqui, 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 ó. Esse aqui já era, mano. Vai, mano. Esse aqui já era, moleque. Eita, chegou outro. Ai, meu Deus. Chegou outro? Relaxa. Matei um. Matei um. Ai, caramba, tô com pouco life. Matei ele, Keybox. Nossa, pouca vida, pouca vida. Dois de coração, dois de coração, dois de coração. Calma, calma, foge. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Tô com meio de coração. Vou morrer, ajuda. Ah, morri, mano. Hum, velho. Caramba. Ficou meio, mas não deu, velho. Mas você me salvou, valeu, velho. De boa, mano. Tá, agora tem o Keybox. Keybox, vamos recuperar nosso life. Recuperar nosso life, que não tá fácil aqui, não, mano. Tá fácil, não, velho. Tô com um coração e meio, velho. Sério, um coração e meio, eu tô com dois aqui também. Rui que não tem nem maçã dourada aqui pra gente comer. Verdade. Caramba, não tem problema não, galera. A gente vai esperar que nosso life se recuperar. Tomara que esse cara não venha pra nossa ilha de novo, né? Mas o bom que a gente... Hã? É, o bom que a gente já matou quase todo o time dele. Só tem ele no time. Ixi, ele tá vindo aqui, ó. Ele tá aí, ele tá aí. Sim, a gente tá vendo, calma. Calma, vamos ficar atirando aqui e flashando ele. Acho que ele nem viu onde a gente tá indo. Acertei outra flash nele. Acertei outra. Boa, mano. Ele tá escondido lá, ó. Meu outra. A minha vida tá recuperando. A minha também. Ele também tem arco. Pra saber se a cara ganha. Vai, vamos. Boa, mano. Gente. Esse aqui já era. Boa, que bom. Boa, mano. Boa. Fiquei com muita pouca vida, mas valeu a pena. Ai, caramba. A gente tem... Tem a gente e mais dois. Vamos comer aqui. Tem nós e mais dois? Sim. Beleza, então. Nossa, tô quase fodindo aqui. Você precisa de alguma coisa? Tem maçã dourada aí, come aí. Eu vou pegar uns negócios no chão aí pra você. Pega lá, ó. Tem um peitoral. Uma bota, se quiser. E é isso aí. Vamos ver se a gente consegue achar esses outros caras que eu não faço ideia onde eles estão. Aí, ó. Lala, tá vendo? Do direito. Do direito de você. Tamo vendo. Que boxe, come só maçã dourada se tiver. Você não tem, né? Não tem. Beleza, então. Não tem problema, não. Vamos lá. Cadê ele, Juan? O que boxe foi nele. Ah, tô vendo, tô vendo. Vamos lá, que boxe. Boa. É os dois aí, ó. Olha, eu vou atacar a enderpeel lá atrás. Boa, que boxe. Eita, ataquei? Nossa, acho que bugou a enderpeel. Caramba, que merda. Cuidado, hein, ó. Cuidado pro cegar eu não cair aí, mano. Relaxa. Fica atrás, fica atrás. Nossa, o cara não leva aqui no aqui bem aqui, olha. Tô vendo, mano. Então, vamos tentar matar ele no arco. Ah, ele tava vagado. Será? Ai, ai. Será que era isso mesmo? Fica atrás, cegar. Ou ele é hack? É, não. Caramba, galera. Eu gastei enderpeel, não sei por que ela não usou lá atrás. Com certeza, porque o que boxe colocou o cabeção na minha frente. Não, não, não. Tem um tempo ali. Mostrou pra mim também. No chat? Como assim? A gente tacou. Boa, que boxe. Agora é só derrubar esse aí da ponte. Boa. Derrubou? Boa. Esse aqui comeu maçã. Eita. Moça. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. O cara é hack? Que porra é essa? Acho que é hack, hein. Matamos. Matamos. Não sei se era hack, mas o que é importante é que a gente matou o neck box. Então já vamos na próxima parte daqui, moleque. Entramos em mais uma parte daqui, ó. Já vamos pegar nossos itens. Caramba, meu. Aqui veio o melhorzinho, hein. Sem vocês. Beleza. Veio até arco aqui pra mim. Caramba. Eu não vejo tão bom aqui, não. Tô com uma flecha. Moça, eu não tô com coisa de couro. Tô com uma flecha aí pra você, ó. Valeu, eu tenho arco mesmo. Como é que faz flecha com craft mesmo? Você vai colocar um stick, uma pena embaixo e um flint em cima. Eu vou tentar fazer umas flechas aqui pra mim. Vou pegar essa ele aqui do lado, hein, mano. Beleza, ó. Vou com um one. Fica aí, cegara, pra você não correr risco. Calma. Como que é, hack box? É a pena? A pena embaixo, flecha em cima. Ah, consegui. Boa. Boa. Eu nunca tinha feito flecha, eu acho, na moral. Carai. No Minecraft, quatro anos. Seu eita. Pulei. Boa, mano. Nossa, tem um caralhinha fazendo ilha. Hum, quase eu pego ele no arco. Agora eu tô bom, hein. Ó, tô bom agora. Vamos fazer a ponte então, Kvok, você faz aí? Sim, vê se eles têm arco. Caramba, mano, eu sou muito ruim no arco. Cadê? Deixa eu ver. Onde que tá o cara? Ah, vou acertar. Ô, ele tá se teleportando aqui pra mim. Ele já pulou já. Vê se eles têm arco. Vê se eles têm arco. Tem não, eu acho. Tem não, tem não. Já tô na ilha desse. Eita, mano. Bora, bora. Vamos lá, Kvok. Bora. Cadê você, Juan? Tô chegando, tô chegando. Tô atrás de você. Vamos junto. Tá atrás de mim? Aham. Tô beleza. Vai, vai. Calma. Já derrubou um já. Cadê o outro? Eu tô aqui no meio. Esse negócio tem que tomar muito cuidado. Eita o cara aqui embaixo, bugado. Cadê? Aqui, ó. Ele tava aqui assim. Você tá louco? Ele tacou o enderpeel, eu acho, aí bugou a cabeça dele. Ixi. Matei mais um. Não aconteceu nada. Onde você tá aqui, Box? Eu quero... Tô aqui no meio. Tô meio que ruxando. Matei mais um. Tô aqui no meio também. Tô aqui o enderpeel. Não tem mais ninguém? Tem o cara lá em cima. Tem o cara lá em cima? Atrás do CCH que ele ia te atacar, ó. Eu não vejo. Eu não vejo. Matou, matou. Boa. Vocês falaram que tinha o cara lá em cima? Ali, ó. Tá vendo aí o cara ali? Tô. Então, mano. Caraca, velho. Calma. Calma. Olha aqui atrás. Olha lá atrás. Calma. Fica desse lado que eu fico desse aqui. Aí ele vai ficar meio confuso. Ah, ele estampou, filho da mãe. Quase, quase derrubei ele. Ai, caramba. Moça, que que eu não tive aqui? Nossa, tem um cara aqui, mano. Eu morri. Calma. Vocês estão vivos ainda, né? Estão vivos. Estão vivos. Vou matar aquele que tava aqui. Nossa. Eu só matei um aqui, comprei. Boa. Matei um. Que é aquele que você tava atirando arco. Calma. Calma. Tem a gente mais um. Ô, que merda foi essa? Sério, eu não entendi. Eu levei um ok-nok-back. Hã? Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, moleque. Nossa, verdade. Ganhamos. Eu levei um ok-nok-back gigante. Vocês viram, né? Mas o importante é que a gente ganhou, então, pra mais a última parte daqui, então. Beleza. Entramos na última parte daqui, ó. Vamos ver no que dá essa. E, véi, foi muito estranho a hora que eu morri, galera, que eu voei muito longe. Sério, foi muito estranho. Mas a gente já tá mais numa parte daqui. A gente ganhou aquela. E cadê vocês? Não tô vendo. Alguém tem arco? Toma, toma. Eu não tenho arco, não. Eu não tenho arco, não. Tá. Vamos pra ele de quem? Tem flecha? Não, também não. Vamos pra essa ilha aqui desses caras, ó. Tá vendo? Ó. Faz a ponte aqui, ó. Faz a ponte. Ó, o cara tá olhando já. Ó, faz o seguinte. Eu vou fazer aqui uma flecha pra mim aqui. Atrás. Cadê você, Cegara? Aqui, ó. Atrás. Aí, tá tudo rolando. Faz a ponte aqui, ó. Nossa. Nossa, cuidado. Sim, eu tô vendo. Por isso que eu falei pra vocês que eu ia fazer flecha. É, faz aí que você... Eu tenho mais negócio pra fazer flecha aqui, ó. Eu te dropei. Boa, moleque. Boa. Boa até caramba. A gente vai acertar esses uvas aqui nesses caras. Vou tentar fazer, tá? O quê? Fazer o quê? A ponte. Ah, CT1, CT1. Não, não. É muito arriscado. Os caras tão acertando flecha, nós. Arriscado, né? Melhor não. Tá, agora... Agora acho que você pode até tentar, porque eles tão meio lá pra trás. Então, olha ali, os caras ali, ó. Certo é nesse. Ali, ó. Ih, é muito trigo. Nossa, é mesmo? Ah, é ruim que eu não tenho arco pra acertar eles. Cara lá em cima. Nossa, a gente tá ruim de equipamento, mano. Verdade. Minha sorte acabou já. Você tá o melhorzinho aqui, Juan. E agora? Não dá nem pra eu fazer a ponte. Caramba, tá complicado, hein? Juan, a gente pode tentar atacar enderpeel nesses caras, hein? Aí o kickbox fica aqui. É, né? É mesmo. Tá, calma aí. Eu tenho que ficar... Eu tenho mais quatro flechas. Não, faz uma espada de pedra pra você, ó. Toma aí. Troca comigo, kickbox. A gente mata os caras lá, então. Olha, tá com o NPL. Tacou. Vai, 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 vai. Boa, derrubei. Cuidado. Cuidado, cara. Tá, vamos lá. Vamos lá nesses dois aqui, então, Juan. Troca comigo, kickbox. Toma aí. Não tem TPL. O quê? Não, espada, espada. Então. A gente vai lá. Vai eu e o Juan só. Aí, boa. Vamos lá? Aonde, aonde? Ali mesmo? Um, dois, três e fui. Boa, mano. Taquei. Já toma, já toma. Morreu? Cadê o outro? Não tem mais outro, não? Acho que tá nessa ele aqui, ó. Acho que tá nessa ele aqui. Cadê? Não tá aqui, não. É, ele morreu, será? Ó, não tem ninguém aqui embaixo. É, ele se escondeu, não, eu acho. Ixi, o cara, então, sumiu mesmo. Uhum. Ô, velho, eu vi um nique aqui embaixo, parece. Fica aí. Cadê? A gente tá aqui, não. Eu não vi nada aí embaixo. Fica junto, beleza? Fica junto. Aí, ó, boa. Nossa, o cara tá fudindo ali, ó. Aonde, onde? Ali. Aí, mano, é mesmo. Bicho. Calma aí, ó. Vamos tentar interligar essa ele aqui, ó. Vamos tentar dar a volta nesse cara. Vigia pra mim. Tá, relaxa. Pode ir indo. Vigia mesmo, hein. Pode ir indo que eu tô vendo aqui. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, não. Droga, mano. Você devia ter botado uma água. Não deu tempo de voltar. É, velho. Devia ter botado uma água. Caramba. Calma. Tô aqui. Caraca, quase você acertou, mano. Acertou eu? Quase acertou eu? Aham. Sério? Nem vi. É quando você tava pulando. Ixi, mano. Os caras tão fortes. Deixa eu ver. É, mano. É vocês contra eles, mano. Só. É mesmo? Aham. Ih, tá com enderpeel. Tá com enderpeel. Nossa, o Fujima. Ah, tá, mano. Nossa, como bem? Pô. Nossa. Atrás. Atrás, cara. Ah, caramba. Tô levando dano. Ih, vai morrer. Ele vai morrer. Nossa, linda, linda, linda. Nossa, que travadão esse cara. Olha. Nossa, boa. Olha o cara ainda... Caramba, galera. Que partida estranha foi essa. Mas a gente ganhou todas. Que sorte mesmo. Na moral, foi três seguidas que nós ganhamos, né? Verdade. Inclusive, eu tô na vitória das três, hein? Esquece não, né? É, o Juan que morreu aí, mas se não fosse por causa do Juan, a gente teria perdido. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Que é a única forma de eu ver que vocês estão gostando, né? E vamos ver se a gente consegue chegar a 300 likes hoje. Que eu sei que vocês conseguem. E é nóis. Valeu, falou e fomos! Fui!